Olá, meu nome é Nestor, sou arquiteto aqui na cidade de Lajado. A minha história com a Costaneira é bastante longa, diria mais de 20 anos que eu já trabalho. Tenho muitas viagens feitas com a Costaneira para feiras nacionais e internacionais, então cria um vínculo muito bacana com a empresa, além de termos uma rede à nossa disposição, que também é bacana. A gente está falando de várias lojas, um depósito amplo, então a gente tem essa característica de ter o produto à nossa disposição quando a gente quiser, uma confiabilidade em termos de entrega, de produto, então sempre uma experiência agradável.